Boa tarde, amigo. Aqui é o Saulo Matheus Chibusto, o canal Se Quer Pôr. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no meu canal. Né? Aí! É... No caso, eu queria pedir a todos vocês as orações pela situação do meu pai. Aqui ele está doente. Está internado em Fortaleza. Em breve fará uma cirurgia. Rezem todos por ele, né? Estou fazendo menos vídeos aqui no canal, porque eu passo sempre metade da semana em Fortaleza, no hospital, e metade da semana aqui no meu trabalho, né? Nos meus vários trabalhos. No caso, né? Está sendo um pouco difícil, muito difícil, na verdade, conciliar essa rotina. Então, eu estava lá no hospital, lá com o meu pai. E o meu pai, ele me pediu para fazer algumas compras em Fortaleza, né? E eu fui, né? Fui fazer essas compras. Porque, a princípio, as compras, coisa simples, certo? Não tinha nada difícil. Agora, teve uma coisa que foi inexplicavelmente... Não, não é inexplicavelmente a priori, mas depois eu descobri o que era, né? O que estava acontecendo. Então, teve uma coisa que foi muito difícil de encontrar. Porque ele me pediu uma revista, a revista Veja, certo? Daquela semana. Ele me pediu a revista Veja daquela semana. Certo? A revista Veja daquela semana. Não podia ser da semana anterior. O pai, o senhor não quer da semana anterior? Não, tem que ser dessa semana. Eu fui procurar em várias bancas de jornais de Fortaleza. E eu não encontrei. Eu simplesmente não encontrei, não consegui encontrar. A revista Veja. Fica aquela situação muito triste, você ter que voltar, meio que assim, com as mãos abanando. Ainda mais uma situação muito difícil, mas... No caso, eu não consegui encontrar. Consegui encontrar da semana passada, mas não a daquela semana. Aí eu fui investigar o que é que tinha acontecido. Já tinha alguma ideia vaga. E é o seguinte. A Veja, até mais ou menos final dos anos 2000, ela tinha cerca de 1 milhão e 500 mil exemplares. Uma circulação muito grande. Uma circulação muito grande. E a Veja, nesse processo, ela era a revista que toda semana era lida pela classe média para cima. Isso é a classe média minimamente alfabetizada no Brasil. E até muitos semi-analfabetos, analfabetos funcionais, também liam e entendiam como podiam. Você ouvia sempre, entre pessoas de mais de 30 anos, um pouco discutindo, o que estava falando, o que a Veja dizia. Ou estava discutindo o que a Veja dizia. Mas aí, quando eu fui ver bem, a Veja, ela entrou em um declínio. E esse declínio não foi gradual, foi um declínio instantâneo. Porque lá para 2017, a Veja, que era um bastião do antipetismo, virou um bastião do petismo. Virou um bastião do petismo. E o público da Veja, que não gostava de petismo, se zangou. O resultado é que, em um ano, a circulação da Veja diminuiu pela metade. Ela tinha cerca de 1 milhão e 200 mil exemplares e diminuiu para 600 mil. E foi diminuindo em uma queda livre. Certo? Isso foi um processo instantâneo. Não foi um processo gradual. Por causa da Veja. As estatísticas são muito claras quanto a isso. Outras revistas dessa mesma época não tiveram um declínio tão grande. Muitas delas até mesmo conseguiram a proeza de manter uma circulação estável até o dia de hoje. Certo? Até o dia de hoje. A única revista que teve um declínio maior que a Veja foi a Carta Capital. Certo? Que ela perdeu quase 90% da sua circulação digital. 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 A circulação física dela diminuiu 70%. Porque a classe média se tornou cada vez mais ocheopetida. Classe média. Especialmente da classe média alta para a classe alta. A revista Época tentou atacar muito a família Bolsonaro e se lascou tanto com isso que ela teve uma queda tão repentina que ela se viu obrigada a fechar. fechou. A revista Época da Editora Globo No geral se você for avaliar bem acho que a maior diferença de uma pessoa que acompanha o jornalismo no Brasil de hoje para 10 anos atrás é a inexistência da Veja que até 10 anos atrás a Veja tinha ainda um papel um tanto desproporcional imerecido diga-se de passagem no debate brasileiro. E hoje ela está assim acabada. abriu inclusive fechou em grande parte por isso em grande parte pelo declínio da Veja certo? Vejam esse processo de declínio da Veja foi instantâneo não foi um declínio gradual certo? Não foi um declínio gradual no caso da Veja não e a Veja era meio que sustentava de fato a editora abriu certo? Claro que você tem outros problemas por exemplo abriu ela foi uma editora que se adaptou muito porcamente a esse processo de digitalização da mídia digitalização da imprensa porque em grande parte abriu o grande trunfo dela era ter um design muito agradável certo? Ela tinha um design as revistas da Abril tinham um design muito agradável um design muito bonito bonito a Veja tinha um design muito bonito ela tem um design muito bonito super interessante tem um design gráfico muito bonito muito agradável bem eye candy como dizem os americanos só que isso não tinha como transpor para a mídia digital os sites antes e depois que a Abril foi vendida inclusive eles trocaram os sites antigos que eram bem mais estéticos por um design tanto sem graça aliás nos últimos anos nos últimos três anos a circulação digital da Veja caiu muito mais que a circulação física circulação digital da Veja caiu em quase 80% 80% circulação digital da Veja certo? caiu em quase 80% nos últimos três anos 80% quase 80% nos últimos três anos no geral a Veja é um caso de revista certo que se adaptou muito mal e a editora abriu como toda abriu como todo quase todas as revistas da Abril se adaptaram muito mal mas muito mal mesmo a esse a essa fase de imprensa digital claro que teve outras coisas certo? nessa brincadeira aí a editora abriu essa brincadeira de alinhamento com o petismo ela acabou demitindo quase todos os nomes importantes do jornalismo brasileiro que tinha lá que existiam lá Augusto Nunes foi o último que restou na revista Veja por exemplo mas saiu Diogo Mainardi saiu Guso saiu Milon Fernandes morreu então não tem mais ninguém conhecido quase na revista Veja não tem nenhum jornalista mais que agregue público a Veja não tem não tem não existe mais nenhum jornalismo que agregue público a Veja isso não existe mais isso não existe mais porque nesse retul petista tiraram todos os nomes que tinham alguma capacidade de agregar público e o novo grupo que adquiriu abriu parece que também não soube lidar muito bem com esse problema e continuou mantendo uma política em grande parte de aliança com o petismo e o petismo não vai agregar público a Veja certo de jeito nenhum aliás nem a Veja nem eu acho que a maioria da mídia agora claro que outras coisas também levaram a falência da Abril por exemplo o que mantinha a Abril eram três revistas exame que a exame se adaptou bem a era digital Veja que se adaptou muito que se adaptou muito mal mas que na tua Veja não foi a má adaptação era digital e sim a guinada para o esquerdismo certo quando isso aconteceu ela perdeu quase metade do público de uma vez e continuou perdendo certo de uma vez e a Playboy certo que a revista Playboy teve um papel importantíssimo na falência do grupo Abril importantíssimo porque a Playboy brasileira em primeiro lugar ela tinha cachês gigantescos lá para as mulheres que pousavam lá para a Playboy e a Abril não conseguia mais pagar isso aí e quando veio a indústria da pornografia digital certo a Playboy aí é que a Playboy não conseguia mais concorrer mesmo certo isso foi o último prego no caixão e o resultado é que todo esse grupo da Abril virou pó com muitos outros grupos de mídia brasileira como é o caso do pessoal lá do Adolfo Bloch também já viraram e como já aconteceu muitas vezes na indústria cultural brasileira teve uma falência abriu e foi adquirida por por um grupo aí que parece que a comprou por 100 mil reais e que parece que não fez um bom trabalho mesmo pois é fundamentalmente isso um forte abraço a todos até bom